Vamos começar, boa tarde. Nós vamos começar agora já com a leitura do Renato. Renato, você quer ler para mim? O que mais foi, o que mais foi, qual é a emoção, foi mais difícil de lidar e que você descobriu da sua família? Comigo é a raiva. Com meu pai é a risada. Daí foi isso aí. Legal, viu? Valeu a pena. Você sabia disso em relação ao seu pai? Não. Viu? Henrique? Meu pai, ansiedade, raiva, meu pai, o pai me estresse. Meu pai me estresse é uma coisa, mas... Não, é diferente. Raiva se sente na hora. Estressada é quando você não consegue fazer as coisas por opressão de aula. Vamos por assim. Mas legal. E você? Você fez, Bia? E aí? A sua mãe foi de choro? Qual que venceu, hein? Qual que venceu? O de choro. Então, essa atividade era para que vocês se conhecessem melhor, tá? E aí, nós vamos retornar lá na página 58. Página 58. Eles vão vir chamar, pode ficar tranquilo. Cadê a sua postilha? O que você faz? Próxima vez é a paquete, tá? E aí, nós vamos falar. Como foi a experiência de fazer a enquete com a sua família? Henrique, como foi a sua experiência? Legal. Descobriu. É, descobriu. Ou o que a sua família pensa. Eles tentem, né? A gente nem conversa sobre isso. Quem de vocês senta lá aí com a família para falar sobre o que sente? Eu não. Eu não. Né? Não, né? E você? Qual foi a experiência? Para você. Legal. Foi legal. E você, Cris? Foi estar descobrindo uma coisa que a gente não sabia. É verdade. Interessante, né, Renata? Que legal, viu? É muito interessante. E aí, o que você conseguirá levar de aprendizagem para a sua vida a partir do que conversou com a sua família? O que você vai levar de aprendizagem para a sua vida? A partir da... Olha, a Bia falou assim, Renata, aqui para nós. Ela disse assim, professora, eu tive uma... Para mim foi surpresa em relação a uma pessoa, que eu achei que era a raiva, e na verdade foi um choro. O que a gente poderia levar em relação a nossa família? Mesmo nós estamos ali 24 horas, né? Vamos por entre astras, junto com as pessoas, a gente não a conhece. A gente não sabe o que essa pessoa sente. Por isso que eu falo para vocês, o cuidado com a outra pessoa. Com a mãe. Como na semana passada o Luiz falou assim, que às vezes ele dá uma resposta tão ruim para os pais, e de repente, ele se arrepende, né? E aí, o pai está preocupado com as coisas, o pai tem tantas obrigações, o pai se preocupa com você, e o pai tem que tentar te ensinar, te ajudar. Ronaldo! Voltando. O Ronaldo saiu, aconteceu alguma coisa. E aí... Oi, Ronaldo. O que aconteceu? Eu só me morei para vir aqui. Lá na página 59, de manhã, nós fizemos essa dinâmica, e deu bastante certo. Eles se expressaram com ele, tá? Então, ficou bem legal com eles. Eu espero que com vocês também. Presta atenção. Lá na página 59, nós temos atividade extra. todos fora. Quando nós gerenciamos nossas emoções, podemos ter grandes prejuízos. O que isso quer dizer? Lidar com as consequências. Acontecer alguma coisa ruim? Acontecer algo ruim, isso mesmo. Acontecer coisa ruim, isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Então, é isso. Sempre, né? A gente se arrepende, podemos machucar alguém. Então, é isso que ele tá falando. Aí tá assim, assinale abaixo, o que você evidencia em seu dia a dia. Não é pra mentir, é pra falar real. Tá? Sempre se inseguro? Se sim, vocês vão marcar. Reclamar da vida. Meu Deus, será que eu reclamo mais do que eu agradeço? Sentir-se desprotegido. Reagir sem pensar. Ser pessimista. Ter muitos problemas no relacionamento. Não saber perder. Magoar as pessoas que amam. Gastar mais dinheiro do que tem. Do que poderia, na verdade, estar aí. E aí, depois, vocês vão marcar tudo isso aí, e depois vocês vão responder lá. Escreva aqui o que você costuma fazer diante dessas vivências que você assinalou. O que você costuma te fazer de ruim, sabe? Sabe aí que você... Se eu assinalar aqui, eu tô me sentindo desprotegida. Eu vou dizer o porquê. Pode ser. E aí, o que você faz pra superar? Você pode colocar o porquê, ou você pode colocar o que você faz pra superar todos esses pensamentos. Sério? Sim. Você não se importa em perder? Você não se sente segura? Não se sente segura? Não. Você... Mas isso não... Não reclama... Não reclama... Isso é tudo. Não se sente segura. Então, não. E você não reclama da vida? Não, 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 não. Gente, tem pessoas aqui que não marcaram nada. Não, eu acredito. Perfeito. Pronto. Mas, se sentir inseguro... Ô, Maí, quem quadra? Peraí, eu quero saber. Se sentir insegura na sua casa... Inseguro de si. As pessoas que acham que não consegue, as pessoas que acham que não é capaz. É, insegura é isso. Reclamar da vida. Acontece milhões de coisas no dia. Vamos lá. Coisas maravilhosas. Só que aí, um amigo de vocês... Dá uma resposta ruim pra vocês. E aí, o seu dia acabou. Um minuto, acaba com o seu dia. Aí, você só reclama. Covesse tanta coisa legal, tanta coisa... Mas a gente só vê coisas ruins. Será que a gente reclama mais do que agradece? Então, quem não tem nada pra marcar, vai escrever lá. E como você faz pra não ter nada disso aí? Coloca aí. Antigamente, eu viajava... Antigamente, eu viajava sempre, sabe? Eu comecei a... Eu não sei o que aconteceu, mas, tipo... Agora, antes de eu fazer qualquer coisa, eu penso como que seria a relação da pessoa. Se você fosse... Se você fosse... Eu penso como que seria esse nosso livro. Isso. Você faz... Oi? Você faz... É... Você faz um mapa, né? Íntimo de você mesmo. Legal, Henrique. E aí, Renato? Quer falar o que você marcou? Ah, eu marquei a reagir sem pensar, ser pessimista, ter problemas com relacionamento e a última. Gastar mais dinheiro do que deveria. Essa daí de dinheiro, meu Deus. Tá, Ronaldo não quer, não precisa. Mas eu quero a foto, tá? E aí, a Bia vai ler pra gente o que ela escreveu. Ela não marcou nada, tá? Mas aí, Bia, o que você faz pra não se entregar a esses sentimentos aí? Eu controlo, eu controlo. Eu controlo? Eu controlo, eu controlo. Olha, ela se controla e pensa no lado positivo das coisas. É isso aí. E você? Só se controla e começa a pensar no que tudo poderia acontecer se você olhar só o troco ruim das coisas. Você, Murilo? Você, só falta você. Todo mundo falou. Até o Felipe, Luiz Felipe, que está sem a postila, já respondeu. Não saber por ele. Não saber por ele. Não saber por ele. E aí, como você faz? E o que você faria pra superar isso? Do não saber perder? Só sei. Só sei. E aí, que tal você e seus colegas apresentarem situações da vida real que tiram vocês do sério? Então, lá no finalzinho da postura de vocês, tem uma anotação. Vocês vão pensar. Eu não quero nada jogado. Eu quero uma coisa que vocês pensem mesmo. O que é? E aí, finalzinho lá, anotação? Finalzinho? Eu acho que é. Na minha não tem. Não, mas a minha não tem. Anotações. Anotações. Mas usou tudo, Bia? Usou tudo? Deixa eu ver. Ah, eu coloco um tracinho e coloco a dinâmica da página 30. 70. Lá na página que eu não quero, viu? Não, é a anotação. 722. Vamos lá. Tem uma anotação. Então, vocês vão pensar na vida real de verdade. O que é que tira vocês realmente do sério? E aí, vocês vão colocar duas reações. Uma que vocês não vão ter o domínio, né? Do pensamento, da emoção. Como que você reagiria? E a outra, com o domínio, tá? Por exemplo, Luiz me empurrou. Eu detesto que me empurra. Meu Deus, me empurrou, eu fico nervosa. E aí, eu gosto de ir sem pensar. Na hora que ele me empurrou, o que eu faço com ele? Me empurro a ele também. Sem pensar e sem saber se o Luiz fez, por que que fez. Depois, o Luiz fala pra mim assim. O Luiz fala assim pra mim, pro, foi sem querer, que eu tropecei. Aí que fica a consciência pesada, né? Se eu tivesse pensado antes, eu não tinha reagido tão rápido. E aí, o que que o Luiz ia falar? Prô, desculpa, eu só tropecei. Me desculpa, não foi porque eu fiz. Então, é isso. Quando eu não domino a minha emoção, eu ajo sem pensar. Eu falo sem pensar. Eu ofendo sem pensar. Palavras não voltam. Tudo aquilo que a gente fala pras pessoas, ela escuta e fica guardada. Entenderam? É, você vai colocar o que te tira de sério. E como você reagiria? Reagiria? Reagia. Reagia nas duas situações. Eu vou ter uma. Na uma. Nas duas situações. Você com o seu pensamento, controlando o seu pensamento, e você não controlando o seu pensamento. Então, são dois. Na sua vida. O que que já aconteceu? O que que tira você do sério que você sabe que você vai ter uma. Vamos por assim. O que vai acontecer na sua vida que você sabe que você não se controla na hora? Eu não vou ter mesmo. É, quando alguém me xingou com a família. Eu não vou estar na minha comunidade, porque eu tenho vontade de pegar a pessoa. Ó, colocaram aqui. Falar mal ou dar apelido, xingar minha família. Vamos ver. O que que o Henrique vai escrever lá? Vai lá, Henrique. Eu já vou ter também. Na primeira situação, eu já participava assim na pessoa. Renato, oi? Lá na página 122. Rapidinho. Eu já usei a página 122. Ah, mas não sobrou nem o pedaço? Sobrou. Então, usa lá embaixo. Passa a página 60. Rapidinho, vamos pensar. E aí, vocês vão lá na página 61, que tá assim. Quais foram os seus maiores aprendizagens a partir da dinâmica? Dessa que vocês estão falando aí. Em relação à família, em relação a vocês, situações que tiram vocês realmente do sério. O que você pretende mudar na sua gestão de emoção? A partir de agora. Então, você vai falar sobre a sua gestão de emoção. O que você pretende mudar? Coloquem aí. Pessoal, vou dar o tempo pra vocês terminar. Parem, tá? Vamos fazendo aí. A situação... Vou falar o quê? Ó, peraí só um pouquinho. Tem a da 59, que é pra vocês colocarem como vocês acostumam a lidar com isso. Tem a atividade da página 60, pra vocês falarem sobre o que tira vocês do sério. E tem a página 61, tá? Que vocês vão falar aí o que vocês aprenderam com tudo isso que nós estudamos até agora. E se der tempo, eu quero ler a história de um homem que aprendeu a gerenciar a sua emoção. Tá? De manhã, eu li. Eles gostaram muito, 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 muito. Eu acho que eu vou ler enquanto vocês vão fazer. Para aí, presta atenção nessa história aqui. Essa história de superação. Lembra que quando a gente fala, é bem rapidinho, quando a gente fala assim, as pessoas dão aquilo que tem. Se eu maltrato o Luiz, o Luiz vai me... Ele foi exemplo de não. Ele sofreu tudo o que ele tinha que sofrer. E quando ele teve no poder, ele pensou diferente. No lugar dele dar mais tristeza, mais morte, mais agressão. O que que ele fez? Ele simplesmente mostrou amor. Tá? Então, rapidinho aqui, ó. Lá na página 62. Vamos lá. A história de um homem que aparecer, que aprendeu a gerenciar a sua emoção. Depois dessa, a gente já fecha a nossa aula. Em 18 de julho de 1918, nasceu na África do Sul, Nelson Mandela. Um homem que se tornaria um dos maiores líderes contra o preconceito. E a intolerância da história da humanidade. Sua família era nobre da tribo local. O que lhe dava status de poder político. Mas Mandela aprendeu a ser gestor das suas emoções. Percebeu que a saúde emocional e a felicidade não estavam relacionadas ao dinheiro e ao poder. Entendia que a necessidade do poder é um sintoma doente da sociedade e uma vida sem sonho. Faltada principalmente em conquista financeira, poderia formar miseráveis que moravam em palácio. E precisam de muitas coisas para receberem migalhas do prazer e da felicidade. Aos 23 anos de idade, Mandela resolveu fugir para a capital. Jonas Burgo. Ao chegar na cidade, passou por muitas dificuldades. Frequentemente, não tinha o que comer. Morava com pouco estrutura. Acreditava no valor dos estudos. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Sabia que o conhecimento, além de auxiliar na gestão das emoções, era muito importante para alguém que sonhava em se tornar um líder consciente. Com capacidade para fazer a diferença em sua vida, na sua própria vida e na vida das outras pessoas. Naquele momento, a fuga da casa, a falta de alimento, a perspecção de sofrimento à lei lhe causava bastante estresse e ansiedade. Mas se eu aprendeu a proteger sua emoção, ele não desistiu de lutar por seus sonhos e por seus ideais. Compreendia que sonhos promoviam saúde emocional, mas que se não tivesse aliada disciplina e determinação, se tornaria apenas intenções. O que poderia produzir repetidores de ideia com baixa capacidade de conquistar o seu espaço na sociedade? Nelson Mandela, primeiramente, foi o líder da resistência não violenta da juventude. Anos depois, alcançou a liderança política da instituição para os direitos dos negros, mais importante naquela época. Sua luta era contra a insolerância e o preconceito. Expressou o regime em que negros e brancos não podiam andar no mesmo ônibus, estudar nas mesmas escolas, frequentar os mesmos lugares. Por causa da sua luta, ficou preso. E somente 20 anos depois, 27 anos depois, foi liberto. Em 1993, recebeu o pleno Nobel da Paz e, em seguida, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Você pode estar pensando que, nesse momento, ele poderia se vingar daqueles que o prenderam e fizeram sofrer a prisão, não é? Mas isso não aconteceu. Na realidade, Mandela criou a Comissão de Verdade e Conciliação para que brancos e negros pudessem dialogar e perdoar uns aos outros. Acreditava com muita inteligência que perdoar o inimigo não era um ato de fraqueza, mas sim um ato de força, pois conseguir compreender o comportamento do outro revela a saúde emocional de uma vida feliz. Nelson Mandela é um exemplo de ser humano que conseguiu proteger sua emoção mesmo quando todos estavam contra ele. E tudo estava contra o que acreditava. E aí? Vou deixar aqui para vocês também na página 63. Após a leitura do texto, repito. Mandela é um bom exemplo de alguém que gerenciou suas emoções? Sim. Gente, de verdade, se a gente sofresse tudo isso que a gente está sofrendo, teria que estar pensando esse táxi, esse carinho, esse pensamento? Não. Esse controle emocional? se eu fosse muito sábio. Muito sábio. Isso aí, Renato? Não. Então, ele foi, por isso que hoje ele é o exemplo aí, Nelson Mandela. Ele ganhou, ele ganhou da paz. Como você acha que Mandela que te viu vivendo toda a situação, quais pensamentos você acha que passaram na mente dele? Eu acho que foi muito, só que o pensamento dele, eu acho que foi ignorante tudo isso e achei só que ele não queria fazer com o que os outros passados o mesmo. Exatamente. Ele não queria fazer tudo de novo. Ele deve ter pensado assim, se eu continuar fazendo isso, né? E aí eu não estou. Ele, exatamente, o seu cliente. Isso aí. Então, tá. Pessoal, tem atividade para vocês fazerem. Ó, se você tivesse passado pelo que ele passou, o que você sentiria e reagiria. Pensa aí o que vocês fariam. Não é para falar, é para vocês levaram para a vida. É para vocês. Pensa aí, ó. Você foi preso, te bateram, não deixavam de destruir, ou faziam preconceito, o racismo. E aí, de repente, você tem um poder sobre todos aqueles que fizeram com você. O que eu ia fazer se eu te mais falhar? Tá? Então, ficou aí essas duas, essas atividades para fazer. Na próxima aula, eu vou começar com a leitura, tá? Tudo bem, Renato? Tudo bem, Renato? Tchau. Tá bom. Beijo, até a próxima aula. Tchau, Dio. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.